Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal, mais um vídeo, o vídeo de hoje é o vídeo esperado do mês, né? A caixinha da Glambox chegou, gente, fiquei bem feliz porque esse mês chegou bem antes, né? O mês passado chegou quase no final do mês já, e agora em janeiro ela chegou aí hoje, chegou hoje na verdade, dia 20 de janeiro, eu já tô gravando hoje, vou tentar postar hoje mesmo, se eu não conseguir no máximo, até amanhã. Mas enfim, finalmente chegou a minha caixinha maravilhosa, né? E eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que vieram esse mês. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no meu canal, é muito, muito importante que você se inscreva, dessa forma você me ajuda a fazer o meu canal crescer, tá? E deixa aquele like maroto, que é pro YouTube entregar o meu vídeo aí pra mais pessoas e mais pessoas chegarem aqui, tá bom? Então é isso, vamos lá pro vídeo. E tá aqui, gente, a edição desse mês, dessa vez a edição se chama Tropical, eu achei assim muito linda, muito diferentona, eu uso essas caixas geralmente pra organizar, né? Eu gosto delas pra poder guardar coisas aqui dentro, deixar organizadinho. E assim, gente, mas a minha vontade é de deixar decorando, sabe? Enfeitando, de tão linda que são. E esse mês veio assim, toda bonitinha, né? Nesse tom laranja e esse azul assim, eu achei muito linda esse abacaxi. Gente, eu achei essa edição muito criativa. Confesso que entre todas as edições que eu já tive, né, que foram quatro no total, essa daqui foi a que eu mais gostei da caixinha, tá? Eu achei a caixinha assim mais criativa, muito linda mesmo. E aí, vamos começar então mostrando os produtinhos. Veio bem embaladinho, como sempre, né? Ela vem super embaladinha. E aí, esse mês não veio produtinhos extra, fiquei bem triste, né? Porque eles sempre mandam uns produtinhos extra, mas esse mês não veio. Mas em compensação, vem uns produtos muito bons. E aí eu vou mostrar pra vocês todos eles. Vou começar por esse gel esfoliante aqui, da Barbers Beauty, né? Que essa marca a gente conheceu através aqui da Glambox, porque eu mesma nunca tinha ouvido falar. E aí eu conheci ela através da Glambox. E na verdade, é um esfoliante de uso corporal, gente. Achei assim, muito, muito legal. Eu não tenho nenhum esfoliante de corpo. Eu tenho até vontade de comprar, mas sabe quando você nunca liga de comprar assim? Tenho vontade, mas nem lembra. Enfim, mas agora eu tenho. E é esse aqui, da Barbers Beauty. Ele fala que é um gel esfoliante de pêssego. Vou deixar passando o preço aqui embaixo pra vocês verem o preço de cada produtinho. Porque como já chegou hoje, eu vou tentar já postar esse vídeo hoje mesmo. Então eu não fui pesquisar, mas aí conforme eu vou editando o vídeo, eu vou pesquisando. E eu coloco aí pra vocês o preço certinho. Então o primeiro é esse gel esfoliante corporal. E eu simplesmente amei. Testar agora pra ver se ele é super bom mesmo, né? E aí também veio esse spray antisséptico para as mãos. Ele é álcool 70%, né? Tem álcool 70%. Fala que contém glicerina e é hidratante para as mãos. Eu achei muito, muito criativo também. Gostei bastante. Já testei. Ó. Gente, e o cheiro disso aqui é muito bom. É muito bom mesmo. Vocês sabem que eu gosto de creme pras mãos, né? Sempre tô mostrando aí pra vocês algum creminho pras mãos que eu tô comprando. E esse daqui é um spray com álcool em gel. E hidratante ao mesmo tempo. A marca é essa daqui, ó. My Health. Que não vai focar. Mas eu coloco certinho o nome pra vocês aí. E aí, nessa edição, veio outro Um Minuto. Da Jax Janine, né? Que foi outra marca que a gente conheceu aqui através da Glambox. Eu até mostrei no vídeo de acabados. Vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo de acabados, onde eu acabei com um desse também, né? Só que o outro era vermelhinho. Acredito que era de pitaia. E esse daqui, ele é ácido e alurônico, gente. Então, esse Um Minuto aqui, ele é para cabelo, obviamente, né? E ele tem ácido e alurônico. Tá? Então, aqui fala que hidrata, revitaliza os fios. E ele tem que ser autoaquecido, né? Então, você aplica na mão e aquece. E depois aplica nos cabelos. O outro, eu falei pra vocês. Então, vão lá assistir. Eu dei minha opinião se eu gostei ou não. Então, vão lá assistir o outro vídeo pra vocês saberem. E esse daqui, eu vou testar. Ou usá-lo. E depois eu conto pra vocês aí. Como são pequenininhos, eles acabam... É... Acabando bem rápido, sabe? Eles acabam acabando. Enfim, vocês entenderam, né? Também veio esse mês, esse batom aqui. E, na verdade, tô falando que é um lip balm. Gente, não é um batom. É um lip balm da Barber's Beauty também. Tá, ó. Vou aproveitar pra abrir aqui com vocês agora. Então, ó, gente. Abri. Aparentemente, a cor não me agrada tanto. O cheiro é um cheiro de batom mesmo. Veio até levantado, ó. E aí, manchou aqui, tá vendo? E aí, fala que é um lip balm, gente. Não fala que é batom. Gente, olha isso. Realmente, ele é um lip balm. Nossa. Eu pensei que eu ia odiar, porque... A cor, né? Não é das cores que eu gosto tanto. Não curto muito o batom marrom. Mas ele é um lip balm, ó. Tá vendo? E fica bem clarinho. Mas gostei, gente. Então, vamos testar. Vamos usar, né? E aí, também veio esse mês essa água micelar expert da Nivea. Eu confesso que eu amei, gente. Eu era doida pra testar essa água micelar, sabe? Tem até o comercial daquela atriz na televisão, né? Que ela faz comercial com essa água micelar aqui. E assim, eu tô louca pra testar. Vou usar hoje já pra remover essa maquiagem aqui. Porque, aparentemente, parece ser muito, muito boa, né? E aqui fala que remove maquiagem à prova d'água. E tem sensação não oleosa. E sem enxágue. E sem perfume. Eu gostei muito, muito, gente. Sério. Claro, eu preciso testar primeiro, né? Pra ver se realmente... Vou me adaptar. Vou gostar. Mas já adianto que eu gostei. E aí, gente. Esse mês também veio esse creme de tratamento da Tio Nacho. Gente, quando eu abri a caixa assim que eu vi o Tio Nacho na caixinha, eu já fiquei super feliz. Pelo menos eu sempre ouço falar bem dos produtos da Tio Nacho, né? Principalmente o shampoo engrossador. E tem o clareador também, né? Eu também sempre tive interesse em testar, mas nunca liguei de comprar. E agora, finalmente, vou testar o primeiro produto da Tio Nacho. E esse aqui é um creme de tratamento. Fala aqui que é ultra hidratante. E aí você aplica ele durante o banho, né? Após o shampoo. E aí você deixa agindo ali no cabelo. Aqui fala que você tem que deixar agindo por aproximadamente um minutinho. E depois enxaguar bem. Mas eu confesso que eu já sei que eu vou amar. E o cheiro, gente, é um cheirinho bem docinho. Achei bem cheiroso, é bem docinho. E é isso, gente. Vou usar. Eu tô louca pra testar. Porque veio um produtinho da Tio Nacho. E aqui tá falando que é novo, né? Realmente, eu nunca tinha visto que eles tinham creme. Só o shampoo mesmo. Engrossador e clareador. Então, acho que é um novo experimento deles aí. E aí eu ganhei agora na minha caixinha. Fiquei muito feliz, gente. Vou usar também e contar pra vocês o que eu achei, né? Quem sabe aparece aí num vídeo de favoritos. Então acompanha o canal. Se inscreve aí no canal pra vocês verem. Porque eu sempre trago produtinhos da Glambox. Quando eu gosto deles. Aí eu faço vídeo de favoritos com eles. Do mês, né? Então, quem sabe um desses aqui entre aí pro meus favoritos. E eu conto com mais detalhes o que eu achei de cada um deles. E por último, gente. Veio essa Necessaire aqui. Da quem disse Berenice. Vocês sabem que eu sou a pessoa que não gosta nada de Necessaire, né? E veio mais uma aí pra coleção. Essa aqui eu achei muito, muito linda. Parece uma carteira assim, né? E aí, ó. Tem o coraçãozinho aqui. Ela é simplesmente maravilhosa, gente. Aqui, ó. Você consegue colocar os produtinhos. Tá vendo? Aí vem toda bonitinha. Com etiqueta. Escrito quem disse Berenice. Vem esse compartimento aqui. Que você pode colocar pincel. Ou máscara de cílios. Né? Achei bem interessante. Vou mostrar pra vocês como ficaria colocando máscara de cílios ou pincéis. Pronto, gente. Ó. Coloquei. Tá vendo? Alguns objetos pra vocês verem. Fica simplesmente assim. E aí você fecha. Ela tem um imã aqui, ó. Nessas pontas. Que aí você consegue fechar. Tá vendo? E eu simplesmente amei, gente. Sério. Por que eu não amei nessa caixinha, né? Mas, ó. Achei muito, muito legal. E aqui dentro achei bem espaçosa também. Sabe? Muito legal pra carregar maquiagem mesmo. Então, foi esses meus produtinhos desse mês da Glambox. Gente, ao todo vieram sete produtinhos, tá? Não veio nenhum extra. E também não teve nenhuma recuperação do Grand Club, né? Então, esse mês vieram só produtinhos da caixinha mesmo. Então, ao todo, sete produtinhos. Juntos contando com a necessaire, tá? E eu vou deixar passando aí na tela o total de tudo. De quanto deu essa caixinha, né? Se caso eu fosse comprar individualmente os produtinhos. E quanto eu gastaria comprando todos eles. Também vou aproveitar pra deixar o meu cupomzinho de desconto. Que aí, se vocês quiserem se inscrever na Glambox, vocês têm um desconto lá. Com o cupomzinho que eles fornecem pra gente. Eu usei cupomzinho, né? Quando eu fiz a assinatura. Então, acho bem legal usar. Porque aí você tem um desconto também. E desconto é uma coisa que a gente gosta muito. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui abaixo o nome de todos os produtinhos. No bloco de informações. Caso vocês tenham tido alguma dúvida com algum deles, tá? Aproveita pra se inscrever no canal. Dessa forma, vocês não perdem os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Inclusive, vídeo de favorito do mês, né? Vamos ver se um deles entram aqui. Pro favorito de janeiro. Porque ainda temos aí 10 dias pra usar esses produtinhos. Deixa seu like, que é muito importante pra mim. E se comenta também sugestões de vídeos pra eu trazer esse mês, esse ano, na verdade, aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Muito, muito obrigada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!